Você acha que a galera negativa está de brincadeira? Os caras não estão de brincadeira, não. Eles estão potencializando tudo de negativo que a gente tem. Inveja, raiva, as angústias, as nossas fraquezas. Então, se você está tentando dominar uma brechinha sua, tem que fazer um esforço redobrado. As pessoas que estão tentando sair dos vícios também, é bom ficar ligado, ter mais força de vontade. Tem que ter muito mais força agora do que antigamente. Porque a espiritualidade negativa não está jogando para perder. Eles estão bombardeando todo mundo com essas frequências negativas, fazendo com que as nossas dificuldades sejam aumentadas. Que essas brechas sejam escancaradas. Então... Tchau.